Com certeza o Corinthians é um clube que eu acredito que como mexeu comigo, do outro lado do mundo, mexe com muitas pessoas. E eu estar ali presente, embaixo do bandeirão mesmo, torcendo pelo Corinthians, e, poxa, eu com certeza coloquei um sonho ali, não sabia quando iria acontecer. Mas a minha vontade de voltar para o Brasil, se eu fosse escolher um clube, com certeza seria o Corinthians. Eu fiquei um pouco ansioso, falando de mim, não sabia das negociações, porque eu não via as notícias, porque eu queria muito que desse certo. Eu sabia que eu estava tendo que focar, trabalhando pelo Havaí, o time precisava muito de mim focado. Só que é normal, o ser humano, você vê o seu nome no maior clube do Brasil, você quer que dê certo. Então, quando eu vi que era realmente oficial, foi com certeza uma alegria muito grande, não só minha, como da minha família. E quando eu assinei, hoje, que pude finalizar tudo, aí a gente concretiza esse sonho. Não vou falar que começou aquele dia, mas com certeza aquele dia aumentou. E, poxa, é muito bom estar realizando isso hoje. Você está falando, Dutra, aqui à esquerda, que você está sentindo o tamanho do Corinthians nesses dias. Queria que você falasse, desde novembro, dezembro, quando começou essa história, até agora, principalmente nesses primeiros dias de Corinthians, o que você está percebendo a respeito do clube? Eu já sabia que era um clube gigantesco. Como eu falei, para mim é o maior do Brasil, mas a estrutura eu não conhecia. de estar aqui, de estar vendo o CT do clube, os profissionais, tudo o que tem aqui. Em tão pouco tempo eu saí, eu trabalhei em outros clubes, no Brasil e fora, que o Corinthians é disparado o mais estruturado. Além de ter uma torcida e uma camisa muito forte, a gente sabe que tem muitos clubes no Brasil que não têm uma estrutura, mesmo tendo a camisa forte. Então, eu cheguei aqui e eu, poxa, com certeza, foi uma surpresa muito boa. Eu falo nesse sentido, fui surpreendido positivamente pela estrutura do clube. E sobre posicionamento, você falou que já chegou a conversar com o Fábio Carilli, se ele precisar que você atue mais centralizado, é a posição que o Corinthians precisa. O Corinthians está precisando de um centro-avante. Inclusive o Alessandro, gerente de futebol ontem, falou que está atrás de um jogador para atuar nessa posição. Pelos lados do campo, há mais competição, digamos assim. Você já chegou a pensar nisso? De repente eu vou arrumar uma vaguinha mais tranquilamente ali, se eu for o 9? Eu não pensei assim tranquilamente. Eu acho que eu vim para cá, tenho meus méritos, então eu tenho que acreditar no meu potencial. Independente de já chegar a jogar ou esperar uma oportunidade, por ter outros jogadores que estão na posição, eu tenho que pensar em fazer o meu melhor. Eu conversei com o Carilli, caso ele precise, não querendo forçar uma situação, mas porque eu já joguei ali, ele me perguntou. Mas eu falei que, como eu joguei o Campeonato Brasileiro pelos lados, e como ele me viu também, ele me conhece jogando ali, de centro-avante, eu não sei se ele tem ideia de como eu jogo, porque eu não sou uma referência, como era o Jô, como é o Kazin. Eu sou aquele falso 9, que jogo ali, tenho uma altura boa, posso brigar pelo alto com os zagueiros, mas sou mais de movimentação, de explorar a velocidade. Então, eu não sei se mudaria um pouco a característica do time mesmo. Então, isso é mais para ele. Eu estou chegando agora, eu quero fazer o meu trabalho, estar bem fisicamente, pelos lados, pelo meio, onde ele precisar, eu quero estar bem. Eu estou chegando agora, eu quero estar bem.